Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos de volta com Oxygen Not Included na nossa base logística 2.0 e tenho notícias ruins para dar. Estava fazendo alguns testes estava vendo algumas coisas e infelizmente não está funcionando a pesquisa no espaço eu achei que era mod mas também não era achei que não está funcionando pelo menos na versão beta aqui ela não está funcionando não está acontecendo a pesquisa independente se o duplicante tem pesquisa orbital ou não está funcionando tudo que eu vou fazer eu vou fazer uma mudança de planos aqui eu vou voltar com esse foguete eu não vou mais levar eles deve estar descendo aqui já e eu vou mudar o esquema cadê meu foguete tá aqui colocar aqui para todos e vamos fazer umas alterações aqui a gente tem o planeta nesse planeta aqui tem uma plataforma já vou fazer o fazer o seguinte eu vou mandar para cá quatro duplicantes e eles vão ficar responsáveis por esse planeta aqui quatro duplicantes que eu vou mandar para cá nesse outro planeta e a Maria ela já tá construindo ela não cansa lá em cima ela já tá construindo aqui a maior parte das das coisas só que ela não tem lavação de Maria 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 ela não tem escavação agora ela tem ela pode escavar até ouviados muito duros ali e vamos pegar um ponto de carregamento ela carregar mais mais material legal para beleza daí a Maria aqui ela pode preparar um ponto de problema aqui é que eu vou colocar aqui só para alguém vir aqui ajudar para alguém vir ajudar ela poderia usar o teleportador o teleportador mas o teleportador eu poderia ir trazendo os duplicantes aos poucos com o teleportador né porque aqui nessa base aqui nossa eu mandei 600 mil calorias para cá e não era a minha intenção eita que que eu fiz aqui peraí deixa eu voltar no pedudo aqui nossa eu mandei quase todas as calorias para cá deixa eu inverter meu Deus do céu e a doideira que eu tô fazendo eu fui mandar um pouco de comida comida para ela e aqui comestível e manda de volta a lama lagafruta em conserva acho que eu acabei marcando todo o metal refinado é só o chumbo é assim a velocidade da mãe a de ter colocado o traje nela né e ela tá indo fazer o que pegar o chumbo para entrega caramba eu devia ter colocado e aí eu ia ter que colocar foguetismo e investir traje em vez de colocar escavação e tal das contas não foi tudo ruim né enquanto ela vai devolvendo material ali deixa eu acelerar o jogo vamos voltar lá no primeiro e agora eu tenho plano aqui eu vou desconstruir módulo ele não tá funcionando felizmente ele não tá funcionando vamos trocar esse sistema aqui de propulsão bom eu já posso usar motor pequeno a petróleo e eu vou trocar como não pode ser de cobre eu tô pequena petróleo que eu já tenho petróleo já não tô armazenando inclusive eu preciso mandar o petróleo para cá né leu para eu produzir mais petróleo preciso de mais água e entrou uma água errada aqui nessa brincadeira e caramba e maria aí onde é que tem mais água aqui aqui ó tá aqui ó o restante da água espero que eu não consigo atravessar essa água para lá nossa acabei de zoar a água que tava limpinha eita nós vamos mandar alguém para ajudar ela aqui alguém que é novato né não tem muita exigência de moral deixa eu dar uma olhada aqui o que é o flu Frank Ramos Frank Ramos não Frank Ramos tá muito avançado Codex também não como como que tá o chumo chumo tá tá ok chumo tem bastante moral reserva tem dois pontos ali vou mandar o chumo para ajudar ela o receptor não transmissor chumo 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 e por que que eu vou fazer isso porque como não tá pesquisando e pelo que eu testei também não tá funcionando é colocar o telescópio dentro do da câmara mais tá não tá funcionando mais colocar nem o telescópio lá dentro então tá ruim de várias maneiras aí aí ajuda ela aí garoto ela tá muito devagar é se fosse para fazer isso ela não teria feito tá ia secar essa quantidade absurda de água que ela secou aí eu vou trocar o banheiro aqui para banheiro encanado aonde eu ponho tá com cinco de altura aí quando eles vão recolher no material aqui deixa eu voltar lá eu ia trocar para petróleo lá o foguete mas eu preciso enviar água potável para lá para o outro asteroide aqui é onde eu recebo e aqui é onde eu envio eu preciso enviar água potável para lá eu vou começar a enviar essa água excedente aqui do banheiro a prioridade eu vou mandar essa água para cá e aí eu vou fazer o quê vou dar um PLEARS aqui ó aqui essa água só sobe agora e aí esse excedente de água que tá aqui vai virar petróleo lá no outro no outro asteroide que vai voltar para cá por essa parte de baixo que tá fora eu tô com déficit de água água limpa lá edudo aqui eu tenho muita água aqui disponível é... tuleu quer dizer desculpa aí aqui eu tenho que puxar o encanamento ali para baixo pega isso aqui 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 essa água... não esse cano pode ser normal a igna... arenita eu tenho bastante aqui normalzinho de arenita mesmo porque eu só vou plugar ele plugar ele aqui daqui para baixo ele é adiabático o problema é que entrou um monte de água não deveria aqui nesse sistema né fazer o seguinte tem que dar um PLEARS aqui para parar de entrar água errada tenho que quebrar esse PLEARS aqui e esvaziar esse cano construindo uma saída aqui tá enviando para lá já o material o que que é que ele tá colocando aqui tá colocando de novo a lagafruta lá comida aí 400 mil calorias tá diminuindo e aí depois que eles enviarem ainda falta energia aqui né ficar de olho aqui que eu não posso perder aqui o fio da meada estou indo pegar a lagafruta zero calorias agora ficou vamos ver se eu consigo deixar um pouco aqui vou tirar o comestido foi tudo? não sobrou nada de comida caramba conseguiu zerar o estoque vou pegar a comida lá embaixo voltou para cá as calorias agora eu vou fazer o seguinte vamos lá semente de lagafruta semente não um pouco de lagafruta só lagafruta em conserva prioridade 10 aí eu tiro a lagafruta depois que eles colocaram só a merrequinha isso aqui é só para eles ficarem ok lá desestabilizar isso aqui eu preciso começar a plantar meu trigo que eu tenho muita água disponível dá para plantar feijão também feijão não vale muito a pena né atualmente é permitir o uso manual senão não vai mesmo tá mas estão pegando toda a comida de uma vez estão colocando eu vou cancelar isso aqui na hora que colocar o primeiro aí pega a lagafruta e leva de volta agora senão não dá vamos ver quanto é que eles mandaram para lá ou mais ou menos umas mandou nada? peraí tem que ter alguma coisa aqui sim caramba não deu para mandar nada de novo não é possível que não deu tempo eles chegaram a colocar alguma coisa ali é que o transporte é lento né estatísticas aí chega 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 é que vai ficar sobrar pelo menos umas 700 mil calorias aqui né é é não Marcelo cabeção você colocou para mandar de volta lá e semente semente não lagafruta aí eles podem comer 200 mil calorias tá ótimo tá perfeito fechou né vamos aumentar essa prioridade aqui nessa prioridade aqui na construção desses canos tem gente para ajudar não tá mais sozinha Maria aqui e agora vamos ao que interessa nesse aqui e é começar a replicar essas cabines grandes porque eu vou pousar lá eu vou levar um duplicante primeiro então esse aqui esse esse aqui é obrigatório eu ainda posso pôr mais um módulo aqui né cabe 5 eu ainda posso pôr mais um módulo aqui talvez duas cabines talvez duas cabines mas aí não vai produzir oxigênio suficiente mas aí eu vou ter uma rodinha de duplicante dentro ele não aceita dois módulos droga então é assim que vai não vou mandar mais nada junto não poderia até mandar algum módulo para trazer alguma coisa de volta mas vou voltar e vai demorar só vai demorar mais a viagem então não então esse aqui eu vou trocar para um motor de açúcar também é por enquanto motorzinho de açúcar destruir essa daqui eu vou trocar isso aqui esse aqui esse aqui eu vou trocar para oxidante tanque de oxidante pequeno depois disso uma cápsula grande que o duplicante consegue viver lá dentro de boa e o cone senão o foguete não lança certo certo eu vou mandar quatro para lá vou ter que replicar isso aqui infelizmente não copia o foguete a blueprint ela só copia aí ó não copia o foguete então tem que só replicar na mão aqui mesmo novo foguete botar açúcar se eu tiver açúcar ainda até lá destruir eu posso ir de dióxido de carbono na verdade acho que eu deveria ir de dióxido de carbono dióxido de carbono são três módulos consigo pôr ele a cápsula grande e o cone levar mais alguma coisa acho que não né então peraí vamos mudar isso aqui só para a gente fazer um teste troca aqui para motor de dióxido de carbono e aí em cima dele já vai o módulo em cima do módulo já vai o cone aí perfeito mesma coisa aqui beleza tomo foguete dióxido de carbono construir cápsula construir de nariz fazer dois testes assim vamos ver né aqui vai fertilizante 9 tudo certo aqui tudo certo aqui preparando para grande viagem então vamos lá peraí interior nessas horas a blueprint salva Dudu tá indo lá se divertir então eu acho que eu vou manter esse esquema aqui mesmo é eu só vou trocar a bateria pelo pelo negócio lá para poder mandar para dentro lá o material mas eu acho que eu vou manter esse layout aqui mesmo deixa eu ver é isso mesmo copia e aí agora é cola cola e cola e cola estão cheio de trabalho fora os duplicantes estão cheio de trabalho beleza talvez talvez falte uma coisinha ou outra olha lá como é que fica no jogo olha lá tá vendo as cápsulas elas estão uma ao lado da outra né estão até entregando ali plástico ali as coisas posso mandar alguém na frente já sim né já para ir adiantando a coisa toda edudo quem vai primeiro eles vão ficar morando na cápsula tá enquanto eu vou acertando as coisas vão ficar morando na cápsula então posso mandar o codex tem bastante pesquisa tem as coisas tudo acho que vou mandar o codex será que o Carol flow eu já tinha meio que deixado ele no esquema né vou mandar ele que ele tem pesquisa ele já vai pesquisando em volta já do asteroide então vai ser ele de novo população ele já vai vir para cá direto vou mudar aqui o destino ele vem direto para cá e aí ele já vai construindo as plataformas lá eu tenho metal aqui dentro né deixa eu só confirmar veia interior não é veia interior tá certo trouxe metal refinado para cá tenho 400 de ferro tem cobre zero zero ferro 400 kg droga falta material tirar essa bateria e colocar ah dá para pôr um aqui pô aqui ó ah não tá a escada ali ó sua besta é o que que eu desconstruo aqui para poder colocar o negócio a bateria mesmo tirar isso aqui por enquanto essa sala aqui eu já perdi né essa sala aqui obrigada a levar a rodinha do duplicante por pior que seja sou obrigada armazenador beleza e aí então os outros foguetes porra que agilidade beleza é seria interessante fazer uma saída de de traje para cada um eu vou ter que montar um esqueminha legal lá eu vou tirar um painel esse painel vai esquentar vou deixar ele perto do foguete vai ser essa altura mesmo acho que sim foguetes são baixos eles vão trabalhar mais ou menos que essa altura aqui ó mais ou menos nossa senhora que beleza que tá lá tem um monte de alumínio lá mas acho que a plataforma não faz com o alumínio não não faz com o alumínio lançou ainda? o calor perfeito lançations até aqui ficando se precisam chegar até lá né agora voltando lá em Tuleu enquanto eles vão construindo tudo aí que tem para construir tem algo de bom aqui pode pegar a bolha vamos iniciar aqui algumas coisas por exemplo remove isso aqui destrói isso aqui fazer uma plantação aqui para eles terem autossustentáveis aqui tá bom caramba ainda não conseguiu construir esse painel e aqui eu quero colocar o foguete lá no canto aqui ó a forma de foguete assim onde é que o cidadão tá falta quanto? 0.2 infelizmente não tá pesquisando tá? não tá pesquisando mesmo talvez logo mais eles corrijam aí mas não tá pesquisando e também não tá mais funcionando pesquisar de dentro do asteroide então o que eu vou fazer eu vou pousar aqui né e continuar a pesquisa com esse outro duplicante que tá chegando aqui aí construiu o painel solar já tem minha energia garantida aqui eu vi alguém comentando que agora o painel solar ficou mais complicado de fazer porque agora ele precisa da pesquisa atômica mas se você reparar bem não mudou nada porque o painel solar ele precisa de 5 aqui ó ele tá aqui ó ele precisa de 5 pesquisa atômica só é muito fácil você conseguir 5 de pesquisa atômica isso aqui você consegue early game tá então não mudou muita coisa agora esses daqui que é 40 esses daqui já fica um pouco mais complicado mas essa fileira aqui de 5 aqui é bem simples de pegar qualquer um deles qualquer um deles é bem tranquilo falar nisso eu não fiz o traje de chumbo peraí eu lancei e não coloquei o metal? foi isso mesmo que eu fiz? é, foi isso que eu fiz ok ele também não tirou o traje pressão máxima de gás, ok ah tá, esse aqui eu não tinha oxigênio mas tem sim vou ver traje aí, pode respirar tranquilo acabei lançando né que vacilo voltando lá no fedudo como é que tá a construção das coisas aqui o interior quase pronto Artemis quase pronto falta um pouquinho mais mas o leu se tem tô aprontando aqui mano mandaria, o leu é esse aqui aí vai dar 4 pra cada um e aí a gente vai começar essa exploração e essa o duplicante tá vindo pra cá então ele vai chegar aqui vai precisar de metal refinado pra construir a plataforma mas é, não dá pra construir de alumínio e tem outro material tem que usar o tem que usar o tem que usar esse bicho aqui com o pagador de rocha mas pelo visto eu não tenho nenhum metal no chão escavado doideira beleza e ela já vai chegar aqui passando rodo opa chegou pode sair ah tá descansando tá moral e aqui vai ser né o quarto privado né vai sair, vai fazer tudo que tem que fazer lá e na hora do descanso ele vai vir pra cá então já tem quarto, já tem banheiro o oxigênio eu posso ligar o motor lá fora olha aí já vamos utilizar já o que tem aqui já conecta hum removeram a removeram a tomada do motor olha aí vocês estão de sacanagem comigo cadê a tomada do motor? não fedudo 60 watts não daria pra interligar esse motor não? ou eu tô ficando maluco? chegou lá combatendo já metendo tiro lá em todo mundo e terminar isso aqui apagadorzinho de rocha não é pra comer aqui não é pra dormir aqui não é pra dormir aqui esse bicho não dá nada e rapaz ele jogou o verme de pulmão de lima aqui quase nada mais jogou vida garantida desconstruir aqui é a prioridade 5 normal esse aqui tá certo vamos ver os outros foguetes vamos ver os outros foguetes como é que tá a situação quase pronto por que ele não tá fazendo esses dois últimos blocos? comida comida cada um leva 10kg 10kg é muito ainda cada um leva 5kg só que não agora estranho por que ele não tá construindo esses dois últimos? deixa eu ver se tem tarefa tem uma entrega pendente como se tivesse acabado o meu vidro não acho que seja o caso na verdade é o caso acabou o meu vidro como assim mano? eu tinha muitas toneladas de vidro deixa eu voltar a fabricar aqui não sei nem porque parou pra falar a verdade ah parou porque eu parei mesmo e tô aí no vidro e beleza hein? eu pensei que eu tinha vidro o suficiente me desculpem eu vou trocar então lá o nossa olha isso e pior que é tá gelado aqui dentro tá no vácuo se eles vier aqui construindo bloco de vidro nessa temperatura pode ver que a bateria já tá super aquecendo já porque tá no vácuo tem que começar a trazer já algum material aqui pra dentro a bateria é pra desconstruir tem que pra desconstruir pra colocar um armazenador ali vamos dar uma olhada lá e aí mano? a sua vida é essa agora? eu vou dar de 9 aqui não esse quadro eu desconstruí ele será que dá canis? vou remover aqui só as estruturas deu canis? deu canis? não não deu tem que desconstruir essas coisas aqui pra o duplicante não se confundir ele desconstrói aqui também é interessante até dar uma planilada aqui né? fazer uma terraplanagem agora sim dá pra começar a produzir cadê? aqui morador de rocha sai pra processar o que? ouro né? vai ter que ter ouro ouro eu tenho derrubado ainda eu não levei todo o ouro né? é uma pressãozinha boa de oxigênio aqui temos aqui o nosso bioma radioativo inerte até o momento pô então é isso galera a ideia é essa tá? vou começar a espalhar os duplicantes aí pelo pelos asteroides e vou ir pesquisando como dá ah esse aqui é o range de pesquisa ó só que se eu colocar desse jeito aqui sem máscara sem nada vai zoar o barraco mas ele consegue pesquisar como tem dois painel solar ali e bateria aqui embaixo então eu não preciso me preocupar com a energia beleza aí aqui vai um armazenador em cada um e e eita difícil aqui aqui aí tá começando a vir o vidro a temperatura é até que ele tá vindo ok esse tá vindo... nossa tá perfeito esse aqui né? perfeito pra planta tá? não pro duplicante pro duplicante tem que ser um pouquinho mais quente mas pra plantar tá perfeito e esse último aqui tem que desabilitar essas rodinhas que senão os duplicantes não param de vir aqui rodar isso aqui ainda mais agora sem bateria eu jurava que tinha que ter um um... uma tomada lá do lado de fora pra ligar o... será que vale a pena eu meter um módulo de bateria então? porque tem espaço ainda né? nesse aqui ó... ah é o módulo de bateria que eu posso pôr aqui ó vai adiantar alguma coisa? pior que acho que nem vai porque eu teria que carregar essa bateria e ela iria com 100 mil joules não vale a pena não... não pra isso aqui que eu tô fazendo mas beleza os duplicantes estão construindo tá tudo certo vamos colonizar esse espaço a gente se vê no próximo episódio valeu! falou! tchau